Meus amigos do canal, chegando aqui na cidade de Alegre, estado do Espírito Santo, sul do estado do Espírito Santo, Alegre fica a mais ou menos uns 60 quilômetros de Cachoeiro de Itapemirim. É uma cidade bem alta, uma região alta, a temperatura é bem fria nas épocas, durante o verão aqui tem uma temperatura gostosa e é uma cidade muito bonita, a cidade de Alegre, Alegre a Cidade Jardim. E você vai ver porque que Alegre tem esse nome de Cidade Jardim, é realmente uma cidade muito bonita, onde as pessoas preservam, ela tem muito verde, muitos jardins, então você vai gostar com certeza desse vídeo que nós estamos fazendo aqui na cidade de Alegre, no Espírito Santo. Vamos lá, vamos conhecer a cidade juntos, estamos chegando aqui no centro da cidade, bem aqui no miolo aqui, onde tudo acontece aqui na cidade de Alegre, olha a praça principal, você vai ver aí, logo você chega, você já se depara com essa praça principal aí da cidade de Alegre, estado do Espírito Santo. Olha aí, olha a praça aí chegando. A gente vai mostrar tudo pra vocês aqui, tá? Mostrar as ruas, mostrar o comércio, mostrar a Universidade Federal de Alegre, que é a UFES, a Cidade Federal do Espírito Santo tem aqui uma ramificação aqui pra Alegre, o Espírito Santo tem várias UFES, né? Tem a UFES de Vitória, a UFES de Alegre, tem várias. E a de Alegre aqui é uma das primeiras, se não for onde começou a Universidade Federal aqui no Espírito Santo, começou por Alegre. Não posso garantir isso, mas é uma das mais antigas aqui do nosso estado, Universidade Federal de Alegre, aqui no Espírito Santo. Olha a praça aí, logo em frente você vai ver a igreja, olha aí, a igreja de Alegre, quem sabe o nome da igreja? Eu sou turista aqui, tá? Eu gosto de fazer live no local onde eu vou conhecer também junto com as pessoas que vão assistir. Eu não me preparo aqui, faço um roteiro do nome de tudo, nome de rua, nada disso. Eu quero ser turista como todos nós que estamos assistindo aqui nesse momento. Eu vou rodando as ruas e quem tiver conhecimento aí pode ajudar também escrevendo nos comentários, tá bom? Somos uma comunidade aqui. Cortes do Dourado está rodando a cidade de Alegre no Espírito Santo. Olha a praça aí como é que é bonita. Vamos rodar. Rodando o centro, olha aí o comércio. Paramos aqui num restaurante que tem bem aqui no centro, muito bom. A Universidade Federal de Alegre, a UFIS. Nós vamos passar lá daqui a pouco. Você vai conhecer tudo lá também. Olha aqui a rua onde tem aqui o comércio. Aí era um clube, tá? Onde tem um comércio principal aqui. Vamos lá. Essa pista aqui, ó, leva até Guaçuí, tá? Se você for direto aí, embora, vai subindo, vai chegar numa outra cidade muito importante aqui, muito gostosa aqui na cidade, no estado do Espírito Santo, que é Guaçuí. Hoje vamos mostrar pra vocês rodar as ruas aqui, tudo que é rua que a gente puder, aqui na cidade de Alegre, tá bom? Vamos rodando aí, você vai conhecendo, a gente vai passando pelas ruas. E quem, nesse momento, já morou aqui na Cidade Alegre, ou mora, né? Tá assistindo o vídeo aqui pelo nosso canal, vai aí reconhecendo aí. Pessoal, pode ir reconhecendo aí, estamos voltando aqui na rua da igreja, a igreja está por cima aqui à direita. Vai reconhecendo as ruas e as suas casas aí, ou a casa de algum parente, né? Porque muitas vezes você tem um parente que mora aqui em Alegre e você já está morando em outro lugar. Ou você saiu daqui quando criança, né? Ou você só ficou aqui um período para estudar, estudar aí na UFIS. E, por exemplo, minha filha estudou na UFIS, né? Se formou aí e tudo mais. Então, tem muita gente, tem uma quantidade enorme de pessoas que trazem os filhos, alugam casa, alugam apartamento aqui em Alegre, ficam aqui durante um tempo, né? 3, 4, 5 anos, sei lá, o tempo que for necessário para o estudante terminar o seu curso. Depois vão embora. Aí, quando vão embora, ficam com uma saudade imensa aqui da cidade. A Alegre é uma cidade muito legal. Você vê que é uma cidade muito cheia de veículos, pessoas e carros, né? Mas não tem trânsito embolado. Olha aí, você vê que você não vê engarrafamento, não vê nada. É uma cidade que tem de tudo que você procurar, um comércio muito bom. Mas não tem aquele trânsito nervoso de grandes cidades. Então, é uma cidade de porte médio que você, ao morar... Olha aqui, bacana aí. Ao você residir aqui, você passa a gostar, né? Aí, quem fica aqui morando 2, 3 anos depois, não esquece mais. E agora é uma oportunidade para você, de casa, tranquilo aí, ir assistindo o vídeo e recordando as ruas e as casas aí. Olha aí. Vai conhecendo aí, pessoal. Ruas Centrais da Cidade de Alegre, no Espírito Santo. Eu sempre estou mostrando aqui pela janela para você ver também o comércio. Eu só sei que se eu for direto aqui, eu acho que é nessa rua mesmo, aqui em Central, né? Você vai chegar lá na subidinha da UFES. Vamos aqui, vamos por aqui. Enquanto a gente vai rodando. Enquanto isso, você vai recordando aí. Bons tempos. Olha como a cidade faz jus ao nome de Cidade Jardim. Você vai ver muitos canteiros, muitas flores, muitas árvores em tudo que é canto para poder realmente merecer o nome de Cidade Jardim. Mais uma praça aí. Você vai entrando nas ruas. As ruas são muito bonitas. E você nota também que é uma cidade muito bem cuidada, né? Está vendo? Não tem aquela sujeira que você vê em grandes centros. Às vezes você vai num centro assim e faz um postal daquela cidade e acha lindo. Quando você vai lá, né? Aí as ruas são todas esburacadas, todas quebradas. Sujeira, né? Lixo espalhado. Você vê que aqui não, é uma cidade que você tem prazer em andar para cá e para lá. Estamos em Alegre. Quem está chegando agora no vídeo, estamos na cidade de Alegre, Espírito Santo. Olha, por exemplo, a cidade também está crescendo muito, porque esse colégio, acho que é um colégio em frente bonito, eu não conhecia. É novo aí para mim. Para mim é novo. Olha aí, cada uma casa bonita que tem aqui. Esse bairro aí só tem casa bonita. Vamos virando aqui para poder chegar na rua da UFES. Universidade Federal do Espírito Santo, que tem uma sede aqui em Alegre. Tem que dar uma subida aqui. Os alunos adoram, né? De carro é fácil. Olha lá, aluno aí, olha. Turma está aí. Vamos subindo, vamos subindo. Vamos subindo para chegar até a UFES. É uma subidinha boa. A vantagem é que lá é super fresquinho. A cidade é muito ventilada, é muito fresca. Uma cidade realmente com a temperatura super agradável. Agora que tem um morrinho mais... Mais difícil. Uma subidinha aqui. E a gente está chegando na UFES, Universidade Federal do Espírito Santo, Alegre. Passando pelo portão aqui. Quando a gente descer de volta, você vai ver uma vista incrível aí da cidade de Alegre. Agora vamos ver a universidade. Quanta gente já estudou aí, hein? Você que está assistindo o vídeo nesse momento, pega a pipoca... Manda fazer pipoca. Tem muito vídeo pela frente. Manda fazer pipoca. Prepara o sorvete. Senta aí, tranquilo. Puxa. Puxa o puf aí para você botar a perna em cima. Assistir com calma. A gente vai mostrar tudo aqui na UFES e as ruas aqui da cidade de Alegre. Você que é alegrense, você que mesmo não sendo alegrense, sendo aqui capixaba, ou também não, que mora em outra cidade, mas gosta de acompanhar o nosso trabalho aqui, de mostrar tudo aqui do Espírito Santo, principalmente aqui do sul do estado. Estamos mostrando agora a UFES, Universidade Federal do Espírito Santo aqui, sede alegre. Vai vendo aqui como é bonita. Quem já não estudou aí? Quem não se formou aí? Minha filha formou em nutrição, outros formam em... Enfim, vários cursos aí de agronomia. E você pode se formar na UFES aqui do Espírito Santo, que é uma excelente universidade, tá? Grandes profissionais que estão espalhados aí pelo Brasil inteiro, se formaram aqui, ó. Tiveram a sua base aqui. E que base, hein? A base aqui da UFES é incrível. Ah, isso aí também é novidade, ó. Esse galpão aí, pra mim, é, né? Eu tive há bastante tempo. Tinha tempo que eu não voltava aqui. Tem um... Aí os alunos estão saindo ali de um novo refeitório. O pessoal fica aí o dia inteiro, né? Olha aí. Turma tá toda aí em volta do... Do refeitório. Bonito aí, hein? Olha que legal. Olha lá. Show, hein? E tem milhares de alunos aí, nessa universidade. Ali na frente, acho que é o antigo, mas tá funcionando ainda também. Acho que deu junto. Só ampliou. Aí um depósito, ó. Agora... Ah, esse aí eu acho que... Esse aí é o antigo, né? É, exato. Repara, pessoal, como é que é tudo bem cuidado. Universidade da Federal do Espírito Santo, UFIS. Alegre! Estamos mostrando pra vocês aí, com esse vídeo especial. É um vídeo especialmente preparado. Feito com muito carinho para todos os capixabas, todos os alegrenses. Todos os brasileiros que gostam de ver coisas boas, né? Ver o progresso das cidades. Olha como é bonito aí, gente. Olha isso. E a gente... Olha como é que é bem cuidado aí, pessoal. Tô falando que a cidade de Jardim, o nome não é à toa. Olha lá. Merece. Alegre merece o nome que esse... Esse título que ela recebeu carinhosamente das pessoas que aqui passam, visitam ou moram. Você nota... Você não vê lixo, sujeira, papel no chão, tá vendo? E é uma universidade. Realmente, parabéns aí, os estudantes, os moradores, poder público, tudo aí que cuida aí, né? Da UFIS e da cidade de Alegre. Há muito tempo, o pessoal aqui do canal vem me pedindo para fazer um vídeo aqui em Alegre. Ah, faz lá, faz lá e tal. E agora eu pude passar por aqui e fiz esse vídeo. Esse vídeo vai ter duas partes, tá? É muito grande aqui a cidade de Alegre. É muito grande. Eu tive que fazer o vídeo, fiz completo. E você vai assistindo aí. Olha lá. Tudo isso aqui é a UFIS. Turma aí, tranquilo. Ah, na hora do almoço aí, na hora que a gente filmou, né? Você viu o pessoal saindo lá do... Depois do almoço, meio triste lá. Comeram a beça. Bateram o pratão. Ah, como é que o pessoal tá ali sentado, né? Sentado ali, pensando na vida. Olha aí, gente. Cidade de Jardim. Alegre. Espírito Santo. Agora vamos descer para mostrar o resto da cidade para vocês, tá? Mostramos a universidade. Vamos descendo. Mas você vai ver uma vista aqui espetacular de toda a cidade de Alegre. Que quem tá aqui em cima tem essa oportunidade de ver. Olha aí. Olha aí. Vou mostrar agora para vocês aí. Olha lá. Cidade de Alegre aqui de cima. Uma vista panorâmica aqui. No centro da cidade de Alegre. Bem legal, né? Essa visão aqui é descendo ali a... Onde fica a UFIS. Descendo ali a universidade. A rampa que tem ali. E a gente vai mostrando para vocês. Agora vamos em direção ali às ruas mais bonitas da cidade de Alegre. Vamos rodando em todas as ruas. É difícil descobrir qual que é mais bonita, qual que é menos. A cidade é toda muito bem construída. Ela tem linhas retas. Ela não é uma cidade muito cheia de curvas. Ela é bem planejada. Então você vai ver aí. Acabou a pipoca aí? Faz mais. Faz mais porque tem vídeo. Tem muita cidade de Alegre para você ver. Tá? Faz mais pipoca aí. Bota manteiga aí na pipoca para ficar mais cheirosa. Pessoal aí que está acompanhando com aquele pote de sorvete rodando a cidade de Alegre. Estamos com você aqui no Cortes do Dourado. Agora vamos mostrar as casas. Olha cada casa bonita. Vamos rodando com você. Um abraço a todos que estão escrevendo seus comentários. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo. Que aí mais gente assiste. Tá bom? E dar o like. Porque se você não der um like no vídeo. A distribuição fica menor. Quanto mais like você dá. Não custa nada. É só clicar aí no tinindo aí. No gostei aí. Nesse dedinho aí que fica dando ok aí. Que é um like. Aí você clica aí. E com isso você vai fazendo que o YouTube distribua mais o vídeo. Tá? Manda para mais gente. Porque o raciocínio é o seguinte. Se tem gente dizendo que está gostando. Então vou mostrar para mais gente. Entende? Esse é o raciocínio da plataforma. Agora se você está assistindo. Está gostando. E não está fazendo nada. Não está escrevendo um comentário. Não está compartilhando. Não está dando um like. Enfim. Também o YouTube vai pensar assim. Como é que ele vai saber que você está gostando? Vai achar. Ninguém está gostando. Não vou mostrar para mais ninguém não. Não vou oferecer para mais ninguém não. Aí o vídeo não cresce. Ok? E tem o Valeu Demais aí. Se você quiser participar aí. Dando uma força para o canal. Agradeço. A gente sempre agradece que a gente tem bastante despesa aqui ao rodar nessas cidades. E o Valeu Demais é exatamente para isso. Para a pessoa ajudar o canal. Quem quiser. Olha aí. Estamos rodando todas as ruas. Tudo que foi rua que foi aparecendo e foi entrando. Porque às vezes também a gente fica rodando só na rua central. Aí o pessoal começa a reclamar. Poxa, você só roda no centro. Não roda na minha rua. Eu moro aqui há tantos anos. Então é isso aí. Então a gente roda tudo. Tudo que vai vir. Rua apareceu na nossa frente e a gente entra. E você vai aí recordando. Quem mora aí nessa rua. Já morou. Conhece alguém. Pode ir escrevendo aí no comentário. Escrevam. Sem pena. Vamos escrever. Quanto mais comentário tiver. Quanto mais like tiver. Melhor o vídeo. Não tenham dó não. E se inscrevam né. Se inscrevam no canal. Não se esqueçam. Eu nunca peço para o pessoal se inscrever não. Mas está implícito. Se você gosta do canal. Se inscreva. Rodando a cidade de Alegre. Você conhece essa rua aí? A gente tem cliente aqui na cidade de Alegre. A gente atende aqui. Remotamente. Aliás nesse dia que eu estava aqui rodando. Passei em frente a um cliente nosso aqui. Que tem um supermercado muito legal. E entrei lá. E achei manga palmer. Eu adoro manga palmer. Eu já fiz até um vídeo aí sobre manga palmer. Está no canal aí mostrando a manga palmer. Mostrando as mangas palmer. Como são gostosas. Não sei se você conhece tá. Se você está acostumado. Gosta de manga. E está acostumado a ir no supermercado. Fica em dúvida. Qual que eu compro? Qual que eu compro? Compra manga palmer. É muito bom. É muito boa. Ela não tem fiapo. É docinha. Amarelinha. Show de bola. Ela é mais cara um pouquinho talvez. É muito pouco. Rodando. Olha lá a igreja lá. Então estamos chegando no centro de novo. Está vendo? Já estamos indo em direção ao centro. Dali do centro é tipo uma base, né? Você chega ali e dali você toma outro rumo. Então vamos lá. Chegando no centro para dali pegar um outro rumo ali. Vamos agora rodar para o lado direito. Para ver aquelas casas bonitas que tem lá no lado direito de quem chega em Alegre. Alegre Cidade Jardim do Espírito Santo. Estamos rodando a cidade toda. Mostrando para os nossos telespectadores do canal. Cortes do Dourado. Quero convidar vocês para a partir já de agora e de sempre, vamos dizer assim. Vocês passarem a prestar atenção mais no canal. Se inscreverem para também acionar aquele sininho, né? Porque quando você marca o sininho, ele te avisa quando tem um vídeo novo. E manda um aviso para você. Então, porque a gente vai fazer muita live, tá? Muita live, muito vídeo como esse. Mostrando as cidades todas aqui do nosso sul do estado e outras mais, né? A gente vai sempre ao Rio de Janeiro, São Paulo. Agora nós estamos preparando uma viagem para todo o estado do Rio ali, região dos lagos. Rodar por Cabo Frio, Araruama, São Pedro Aldeia. Rodar tudo aquilo ali. E vamos fazendo o vídeo e mostrando para vocês. Aí você de casa, tranquilo, com a sua pipoca, com o seu pote de sorvete. Senta e assiste tranquilamente. Nós vamos lá para você mostrar, mostrar tudo. Tudo em Full HD para você ver com qualidade. Nós temos câmeras especiais. Você vê que a imagem não fica pulando, tá vendo? Como é que ela fica estabilizada. É para você ter todo o conforto de assistir aí os nossos vídeos. Olha lá no fundo lá, parece que é a estação antiga de ferro, né? Vamos ver se é. Eu gosto... É? Deixa eu ver. Fiquei em dúvida agora. Vamos lá, vamos andar mais. Depois que você ver esse vídeo completinho aí, nós vamos ter a segunda parte, tá? Que faz para não ficar muito longo demais o vídeo, né? Nós dividimos ele em partes. Aí você vai ver a continuação aí da... De toda a cidade de Alegre. Ah, minha casa não apareceu, não passou na minha rua. Então, eu vou assistir a segunda parte. Assista a segunda parte. E já avisa para os seus amigos. Ó, tem um vídeo muito legal lá, mostrando Alegre. Você que é do Espírito Santo aí, tal. Vê lá, né? Vai avisando aí para as pessoas verem. É uma satisfação para a gente que faz o vídeo, saber que as pessoas estão gostando, estão assistindo. Estão clicando o like, estão comentando, né? Fala qualquer coisa aí. Nem que seja um bom dia, uma boa tarde. Mas isso já é um comentário. Já é uma forma de você agradecer aí o nosso trabalho. Nós vamos mostrar, ó, além de Alegre, vamos mostrar Jerônimo Monteiro. Hoje não, vamos mostrar aí um atrás do outro. Tem um vídeo, vai se preparando aí para você assistir, né? Vamos mostrar a RIV, que tem lá o IFES, que é o Instituto Federal do Espírito Santo. É maravilhoso, é lindo o negócio lá. Vamos mostrar também Castelo, Cidade de Castelo. Toda essa região aí. Pacotuba, tudo. Mostrar tudo para vocês aí, tá bom? Vocês vão vendo, vão dando força, vão compartilhando, vão fazendo o vídeo ter muita visualização. Com isso, o canal cada vez mais cresce, porque o YouTube vê que as pessoas gostam, eles mostram para outras pessoas. O YouTube tem tudo na mão, tá? Tem todas as chaves. Mas ele depende que você goste. Se você não está gostando, ele não vai mostrar para mais ninguém. Fica por isso mesmo. Aí que eu falei, ó, é a estação de ferro, tá vendo? Por que que eu gosto de mostrar, quando eu vou numa cidade, a estação de ferro? Porque é nesse local que geralmente tudo começa, né? Uma cidade começa sempre por aí, ó. Olha a estação de ferro antiga aí. Claro que não tem mais, né? Umas viram museu, outras ficam lá preservadas, são tombadas e tal. Mas, eu vou até voltar aqui, ó. Vale a pena você dar uma rodada aqui, não dá? Vamos ver se vai dar para fazer isso. É, porque a cidade começa onde tem uma estação de ferro, uma estação de trem. Linha de trem e tal. Aí o pessoal vai chegando, né? E daí eles fazem a cidade crescer e desenvolvem a cidade. Mas, sem uma estação de ferro, naquela época antiga, nada aconteceria. E elas têm aquele formato tradicional, bacana, né? Os prefeitos devem preservar essas coisas na cidade, porque... Imagina daqui a 50, 100 anos, sei lá. As pessoas vão ver, olha lá em 1900, não sei quanto. Olha como é que era, né? Está todo mundo aí já andando de... De jato, flutuando aí pelas... Pelas cidades aí, né? Igual os... 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 Jetsons. Cidade de Alegre, meus amigos! Estado do Espírito Santo! Alegre fica mais ou menos 60, 60 e poucos quilômetros de Cachoeiro e Itapemirim, onde é a sede aqui do canal, Cortes do Dourado. Somos de Cachoeiro e Itapemirim, Estado do Espírito Santo. Só que nós espalhamos a nossa visão para todo esse sul do estado e também boa parte do Brasil, onde a gente vai rodando e vai mostrando para vocês. Olha o comércio, como é que é legal, olha aí, olha aí. Um comércio bem... Mais praças aí, um comércio bem ativo. Cidade de Alegre, Espírito Santo, bancos, lojas, tudo muito bem cuidado, tudo bem limpo. Tudo pintado, muito arborizado, canteiros nos meios das... entre uma pista e outra de... Olha aí, tudo com flor, florido, olha aí, olha que beleza é isso aí, gente. É cidade de Jardim, não é à toa. Você anda, parece que é uma praça, mas não é, é uma rua. Olha lá, cada rua que você entra, ó... É desse jeito aí que você tá vendo. Vira pra outra, ó, mesma coisa, tá vendo? Olha a outra, ó... Não é incrível? E as casas, cada um mais bonito que a outra, tudo com sempre, todo mundo coloca um jardim na frente. É o canal Corte do Dourado, rodando aqui na cidade de Alegre, estado do Espírito Santo, com você, meu querido telespectador do canal. Obrigado a todos vocês por estarem participando, se inscrevendo. São milhares e milhares de pessoas que já se inscreveram no canal. Mas agora a gente tem que fazer esse braço, os dados aqui, pra poder fortalecer a ideia de mostrar as coisas do Espírito Santo, mostrar as coisas aqui da nossa cidade. E eu agradeço muito a todos os outros estados, pessoas que, mesmo não sendo do Espírito Santo, não sendo aqui de Alegre, ou de Cachoeiro, de Vitória e tal, mas que adoram o canal, que são inscritos no canal, que acompanham o canal. A gente tem muita gente assim, milhares e milhares de pessoas de todas as partes do Brasil, São Paulo, Ceará, Florianópolis, Santa Catarina, enfim. Que acompanham o canal porque gostam de ver aqui as coisas do Espírito Santo e gostam de ver o trabalho que a gente faz aqui. Então eu quero agradecer de coração a todos vocês que acompanham o nosso canal, mesmo não sendo aqui do Espírito Santo, mas que tem muito amor aqui pela Terra. Olha aí, olha cada rua mais bonita que a outra, gente. Estão prestando atenção aí? Estou falando aqui, mas vai olhando aí. Então essa quantidade de pessoas enorme aí que acompanham a gente é uma satisfação muito grande e a gente fica com isso, né? Tem uma responsabilidade, mostrar coisas boas, né? Falar coisas interessantes, ter respeito ao entrar aí na sua casa, entrar no seu celular, no seu aparelho, no seu computador, para que você sempre continue vendo o nosso canal. Pode deixar seus filhos, filhas assistirem o canal. Nunca você vai se surpreender com nada aqui esquisito, porque a gente preserva aqui a família, tá? E os bons costumes. Eu sempre aviso, quem quiser usar nossas imagens também, elas não têm problema. Pode usar, pode gravar aí, copiar. Só não pode usar com fins, né? Impróprios, né? Isso aí não. Pegar a imagem para fazer gracinha aí, criticar a cidade ou as pessoas, falar. Não, isso aí não. Mas usar positivamente, sem problema, ok? Muito obrigado a todos vocês que estão chegando ao final aqui desse vídeo, que é a primeira parte. Vamos ter uma segunda parte também, tá? Então, você que está assistindo aí, já sabe que se você gostou aí do vídeo, se você gostou do que nós estamos fazendo aqui no canal, continue assistindo, ofereça aí aos seus amigos, fale com eles para assistir também. Através de quê? Do compartilhamento, né? Você compartilha e um monte de gente assiste. Obrigado por assistir, obrigado pelo like, obrigado também pelo você ter se inscrito no canal e grande abraço até o próximo vídeo, que é a segunda parte desse vídeo aí. Cidade de Alegre e no Espírito Santo. Tchau, tchau, meus amigos. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Tchau, tchau, tchau.